Romero declarou guerra à facção. Você tem que me dar aqueles documentos que você... Nunca! 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 Nunca vou te dar esses documentos! Nunca vou te dar esses documentos! Nunca vou te dar esses documentos! Você não disse que me ama! Então prova! Só que agora ele vai precisar da ajuda de Atena. Você é a minha única esperança. Te encontro às duas horas na Praça do Lido, naquele bar que você conhece. Ou você leva os documentos, ou você me entrega para os caras. Simples assim. Minha vida está nas suas mãos. Hoje, a regra do jogo.